Oi estilosas, tudo belezinha? Então tá bom! Gente, o vídeo de hoje é de maquiagem simples, maquiagem fácil, maquiagem rápida, maquiagem para iniciantes. Maquiagem simples, gente, hoje é uma maquiagem muito simples mesmo, tá? Esfomagem marrom, simplesinho, com três tons de marrom, você também não precisa usar os três tons de marrom, você pode usar só dois tons. E a gente colocou esse glitter aqui porque, além de ser uma coisa mais linda, maravilhosa, que é o tom do glitter, a gente esconde as imperfeições daquele esfumado, hum, entendeu, né? Não deu conta de fazer aquele esfumado lindo, maravilhoso, poderoso, tá com o glitter ali, ó, na própria móvel, que você vai esconder tudo, porque a tensão vai ficar só no glitter, e vai ficar reparando se eu esfumar. Entendeu o charme, querida? Batom que eu escolhi hoje foi esse batom aqui da Ricoste, esse aqui é o Avelã, tá? Ele tem um tonzinho mais alaranjadinho assim, eu achei muito bonita essa cor, mas como eu falei, são sombras marrom, que eu usei, todas as cores foram marrom, e você pode executar pelo batom que você quiser, batom vermelho, batom nude, batom sei lá, que cor, gente, pelo fato de ser marrom e o marrom combinar as sombras, né, marrom combinar bastante com essas tonalidades de batom. Gente, essa make aqui é aquela make, sabe aquela make que combina com tudo? Combina com festas de casamento, madrinha, balada, barzinho, ir no supermercado comprar todinho, o que você quiser, combina com tudo. Gente, então é isso, ó, vamos lá, não esquece de dar meu joinha não, tá? Não faz de boba, não, por favor, não faz de boba, não faz de boba, dá o joinha pra mim, colega fica feliz, a coleguinha fica contente, ela fica satisfeita da vida, não esquece de dar like assim pra ela não, tá? Se você ainda não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve também, tem um botãozinho logo aqui abaixo pra você se inscrever e ficar por dentro dos vídeos que virão por aí. Se você se inscreveu, não esquece de ativar o sininho de notificação, tá? Como eu sempre falo, os vídeos demoram pra subir, mas eles sobem, tá? Eles demoram, mas eles vão. Gente, então é isso, vem comigo ver essa maquiagem, vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança Gente, então vamos lá tentar fazer esse olho aqui, tá? Vou me explicar antes porque eu não estou com pele pronta, nem com esse olho aqui pronto, porque meu olho está lacrimejando, e quanto mais moral eu dou pra ele, mais ele fica lacrimejando, tá? Eu colei o sísio e nem o sísio quis colar, mas vamos tentar gravar o vídeo aqui, tá? Se esse olho parar de lacrimejar, postamos o vídeo, se não, tentamos outra vez. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar fazendo esse olho aqui. Vou vir com esse corretivo aqui da Ruby Rose e vou passar na minha pálpebra móvel aqui pra neutralizar. Esse corretivo é bem sequinho, então fica bem, sabe, assim, uniforme. Vou começar, gente, ó, aplicando essa sombrinha aqui da Vult, essa aqui é a MA07, com o pincel da Dye Makeup 135. Eu vou vir primeiro no meu côncavo, depois está toda essa céss, ó. A gente vai fazendo em formato de bolinha, assim, ó, de círculos, e vai levando essa sombra em direção à sombrança. Porque a sombrinha vai ser só na sombrinha de transição, tá? Então, ó, feito isso, eu vou vir agora com essa sombra aqui. Momento, please, que está bagunçado. Vou vir com essa sombrinha aqui da Vult, ó. Ela é branca, mas ela tem uma cintilância muito bonita e fica muito linda pra fazer o ponto alto da sobrancelha. Essa aqui é a CI08. E eu vou pegar um pincelzinho pra aplicar sombras normal e vou, ó, aplicar bastante aqui no ponto alto, tá? E o restante sombra no pincel, a gente vem aqui e dá uma raspadinha. Ela é muito linda porque ela tem cintilância, então ela vai dar esse pontinho de luz. Boto com aquele pincelzinho pra gente tirar essa marcação aqui e pra ajudar a gente a fazer esse degradê também. Ó, eu vim agora com a sombra da Tracta, essa aqui é a Mocha, ou Mocha, não sei. Vou pegar um pouquinho assim, ó, e vou depositar ela onde, gente? No meu côncavo. Vou pôr mais pressão no pincel pra ficar mais escurinho aqui. Feito isso, a gente vai com movimentos circulares e vai levando ela também em direção à sobrancelha. Só pra ficar um pouquinho mais escuro esse esfumado aqui. Vou limpar meu pincel aqui, não vou mostrar pra vocês aonde, porque eu ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês o negócio que eu descobri maravilhoso, que a gente não precisa lavar o pincel. Pelo menos quando você estiver precisando do pincel, tá? Vou vim com essa sombra aqui da Tracta também, essa aqui é a Marrom Mate, Marrom Mate. Com esse pincelzinho aqui da Macrylan pra aplicar as sombras e esfumar, e eu vou aplicar aqui no meu côncavo, gente, ó, desse jeito, com batidinhas. Vou dar uma leve esfumadinha aqui. E no restante da minha pálpebra toda eu vou passar a mesma sombra também, essa sombra marrom escura. Chegar aqui quase no meu cantinho interno, esqueci o olho aqui também, tá querendo lacrimejar. Ó, e vai ficar essa coisa marcada aqui. O que eu vou fazer? Vou botar aquele pincelzinho e a gente vem aqui esfumando tudo isso aqui, mesclando todas as cores. Vai ficar muito mais fácil pra gente poder fazer, muito mais fácil pra poder esfumar isso tudo. E vai ficar um degradê maravilhoso, gente. Feito isso, vou vim com esse primerzinho aqui da Ruby Rose. E eu vou vim aqui, gente, ó, com batidinhas e vou depositar esse primerzinho aqui. E feito isso, eu vou vim espalhar com o dedo, mas com batidinhas, tá, gente? Sem arrastar, com batidinhas. Olha, virou uma pastinha, ó. Tô gostando muito pra fixar glitter, apesar que a gente não vai fazer aquele olho power glitter, né? Então é só um olho mais clean mesmo. Vai ter o glitter ali, vai, esse primer vai segurar, beleza. Mas não vai ser aquele, sabe, todo glitter. Vamos aproveitar que ainda está meio úmido, né, molhado. Vou vim com essa asa de borboleta aqui. Esse aqui é o glitter café da Bittarra. Lindo, maravilhoso. Tava doida, gente, pra poder usar esse glitter aqui, porque... Nossa, ele é lindo. Tem noção. Vou pegar com o pincelzinho pra aplicar as sombras mesmo e eu vou vir aqui, gente, ó. E vou vim com batidinhas, tá? Sem arrastar. Tudo com batidinhas. E a gente vem, ó, e aplica. Tá vendo o tanto que esse primer, ele fixa? Olha só, porque diabo a gente faz a pele depois. Ó, vou vim aqui nos cílios, vou fazer isso aqui, gente, ó. Pra ver se cai todo o glitterzinho aqui embaixo mesmo. Pra gente já poder tirar isso, né? Ficar brilhando a semana inteira. Fita crepe. Não é pra fazer delinhar, tá? É pra gente poder tirar o excesso aqui, ó. De glitter, porque fica todo na fita. Eu adoro isso, gente. Facilita muito a nossa vida. Olha só como fica a fita, ó. Não sei se vai pra ver. Faca aqui, querida. Faca. Faca. A gente não quer focar, mas... O glitter fica muito aqui na fita, tá? Então, facilita pra gente na hora de tirar aquele excesso. Vou vir agora com uma sombra preta. Essa aqui é da Vult, tá? Toda macegada aqui, porque eu quebrei ela e depois eu arrumei. Essa aqui é a MA08 da Vult. Com um pincelzinho assim, ó, chanfradinho. E eu vou vir aqui, gente, na raizinha dos cílios, ó, com batidinhas. E eu vou dar só uma batidinha. Como a gente não vai ter delineado, eu vou fazer só uma raizinha dos cílios escura pra gente poder receber os cílios postinhos, tá? Faz só um pouquinho mesmo. Gente, lembra que eu falei que era só largar o olho aqui e ele ia voltar ao normal? Pois é, voltou ao normal. Agora eu vou colar os cílios, vou preparar toda a minha pele, né? Porque dessa vez eu vou preparar toda a pele. E eu vou voltar aqui com vocês pra gente dar uma finalizada com pó... Com pó não, gente. Vou voltar pra gente finalizar aqui com contorno, com blush, iluminador e tudo, tá? Não sai daí. Gente, acho que essa base ficou melhor, hein, do que aquela outra. Acho que essa aqui combinou mais, apesar que eu estou aqui, ó, muito vermelha, mas combinou mais. E olha só, gente, consegui finalizar os olhos. Eu achei que hoje não ia dar pra fazer isso. Vamos lá finalizar esse outro aqui. Depois a gente faz a pele. Eu vim com o lápis preto da Tracta. Vou passar na minha linha da água. Pra dar mais volume ainda, né? Coisa que parece que não tem muito volume aqui, né, gente? Com aquela sombra agora marrom mais escura, pincelzinho chanfradinho. Eu vou vir aqui, ó, e vou depositá-la abaixo da raiz do meu... E ela realmente vai ser depositada, tá, gente? E agora com a sombrinha MA07 e com o especial lápis da música número 13, eu vou vir, ó. Porque, né, gente, não é só porque a gente auxilina inferior, a gente não vai esfumar. A gente também tem que esfumar, gente, auxilina inferior. No meu cantinho interno, eu vou iluminar com o iluminador da Tracta. Agora vamos fazer contorno e blush e tudo aqui, né? Vou vir com o 05. Tá aqui, meu criatinho. 05 da Vult, pincel. Momento. Vamos fazer aquele contorninho lindo, maravilhoso, que a gente não consegue mais ficar sem. Agora vamos fazer o contorno no nariz. Estou usando o pincel para esfumar normal. E, ó, eu vou pegar aqui, gente, ó, bem assim, então, ó, termina a sobrancelha, a gente vem... Vou fazer aqui na pontinha do nariz também. Vamos para o blush, gente. Que blush que eu vou usar hoje? Hoje eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, que eu achei lindo essa cor, gente. Olha, eu achei maravilhosa essa cor, eu vou usar ele hoje. Vou pegar um pincelzinho chanfrado. Ó, pegou. Tirou o excesso. Olha que lindo, dá para usar a Tracta com o bronze, gente. Gostei muito. Agora, gente, a gente vai fazer um truquinho aqui, que eu estou fazendo ultimamente, estou gostando muito. Eu acho que a maquiagem fica mais natural do que está aqui agora. Gente, desculpa pelo áudio, tá? É porque eu esqueci de pôr para gravar no celular, agora o áudio vai melhorar. Vou vir com água termal. Não precisa ser água termal, gente. Pode ser uma água filtrada, água de torneiro, o que você quiser, tá? Qualquer aguinha, até soro fisiológico. Eu não vou passar o soro porque eu não sei onde eu enfiei o meu soro fisiológico, mas eu gosto também de passar o soro fisiológico. Mas eu vou fazer um videozinho contando isso para vocês. E eu vou vir, gente, antes de passar rímel, porque eu sou uma pessoa desastrada, porque senão eu passo rímel e bora tudo. Então, eu já fiz isso aqui, a pele, passei todos os produtos em pó e agora eu vou vir com a água. Passei a água, a gente pensa assim, meu Deus, cagou a maquiagem, né? Não cagou, gente. Aqui, banana aqui, vou falando com vocês. Ao contrário, o que acontece? Como a gente passou a água, além de hidratar a minha pele e fixar mais a maquiagem, esse efeito de pó, que a gente passa o pó para, sei lá, corretivo e tudo, então ele vai parar com esse efeito assim meio craquelado na pele e vai dar uma vida para a pele, entendeu? A pele vai ficar viçosa, a pele vai ficar mais brilhante. E olha aqui, para vocês entenderem, ó, está vendo aqui? Eu não passei iluminador. Eu vou passar iluminador depois que eu fiz isso, porque eu acho que fica mais bonito ainda. Então, esse brilho que está aqui, ó, é da minha pele mesmo. Entenderam por que a gente está passando a água? Depois que a pele secou, vou vir aqui com o meu iluminador e com o pincelzinho leque. E agora sim a gente vai vir com o iluminador, gente. Olha só isso aqui. Fica muito mais lindo. Sério. Vou fazer um vídeo aqui, gente, só de preparação de pele para vocês, porque, nossa, eu achei isso incrível. Fica muito lindo. Sou apaixonada, gente. Estou apaixonada mesmo nesse efeito, tá? Se você não está acreditando muito em mim, faz aí, querida, só para você ver a tanto. Feito isso, vamos com o rímel agora. Vou usar um rímel aqui totalmente diferente, que eu nunca tinha, né? Vou falar dele também sobre comprinhas, tá? Vou fazer um vídeo sobre comprinhas. Esse aqui é dois em um. Ele distorce aqui, vem bastante máscara. Ele tem tipo os cabelinhos junto com a máscara, sabe? E você desenrosca aqui em cima, ó, e sai menos produto. Esse rímel é da Bella Femme Cosméticos. Nunca tinha ouvido falar dele, gente. É maravilhoso. E olha, a gente já fez o teste com ele agora. Tá vendo que borrou? Vou deixar secar para ver se estranho vai sair, hein? E o batom de hoje eu vou usar esse batom aqui, que eu já estava convidado desde há muito tempo. Esse aqui é o Avelanda Ricoste. Não sei se eu gostei. Será que ele é bem lindo, né? Vamos ver se o rímel vai sair, gente? Olha, não gruda. Amei. Amei. Não gruda. Gente, tentei passar aqui, ó. Igual as gringas, que elas passam em cima dessa voltinha da boca. Não sei. Vou ver se eu gosto. E, gente, maquiagem pronta. Olha só. Parece que eu gostei desse batom, hein? Parece que eu achei que deu uma combinandinha, né? Com os olhos, assim. Gostei. Achei bonitinho. Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Hoje eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, que não é uma maquiagem difícil de fazer. Não vem me falar que ela é difícil de fazer, porque ela não é, gente. Nem caprichou tanto assim. E fica uma maquiagem maravilhosa, gente. Batom. Por ser sombra marrom, você pode optar pro batom que você quiser, tá? Eu escolhi isso aqui porque eu tava com vontade de usar essa cor, pra ver o que ia dar isso aqui. Gostei. Achei bonito. Apesar que no vídeo tá mais claro do que aqui, viu? Na reality aqui, não tá tão assim, não. Claro, já não. Mas achei bonito. Deu uma cor assim na maquiagem. Gostei bastante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.